Escolha muito bem o meio que você vai transmitir a sua mensagem, muito cuidado com isso, tá bom? Então, vou mandar a mensagem pelo WhatsApp, se a sua empresa tem grupo do WhatsApp e isso já está estipulado, está acordado com, vamos dizer assim, a aprovação do diretor, a aprovação da gerência, tudo bem, podemos fazer pelo WhatsApp, mas se a sua empresa tem o e-mail como comunicação oficial, só avisar pelo WhatsApp não basta, é importante que você avise, mande o e-mail também, porque aí é uma comunicação oficial, tá bom? Então, vamos supor ali que o e-mail hoje é considerado pela maior parte das empresas como a comunicação corporativa e oficial das empresas, então, entra essa questão. Facebook. Facebook normalmente não é utilizado como comunicação entre as empresas, apesar de que o Facebook é usado como? Para conversar com clientes, e aí sim, aí é interessante, mas aí é outro contexto, e ele é usado também para algumas situações, por exemplo, na minha situação, sala de aula, eu tenho alguns alunos que eu faço a comunicação com eles através do Messenger do Facebook, tá bom? Isso acontece também, em algumas situações, mas assim, eu tô lá e vou fazer um comentário num post determinada pessoa da minha empresa, muito cuidado com isso, tá bom? Só se você já está tendo uma amizade com aquela pessoa, se não for o caso, pode gerar problemas sim, porque você tá dizendo para aquela pessoa que você tá dando liberdade para ela, e toda liberdade tem o preço. Você pode dar liberdade para as pessoas, mas saiba que tem consequências, e tem pessoas que não sabem usar bem a liberdade. Então, não é para qualquer pessoa que você vai abrir a sua vida particular assim, né? E vai transmitir questões. Muito cuidado com isso, tá bom, gente? E aí entra a questão da cultura corporativa. O que quer dizer cultura corporativa? Bom, a sua empresa tem uma cultura, por exemplo, de o e-mail e a comunicação, o bate-papo do dia a dia, a cultura corporativa dela é através do, por exemplo, como é o caso da empresa que eu trabalhava, do Microsoft Teams. Então, vamos supor, você trabalha lá com Microsoft Teams na empresa. E nesse ponto, a empresa se comunica ali, que é um bate-papo, uma ferramenta de mensagem da Microsoft, tá bom? Se ela se comunica por ali, mande por ali. Aí a pessoa vai lá, mande uma mensagem no Microsoft Teams, manda outra no WhatsApp, manda outra no message, liga para a pessoa, quer dizer, é uma ansiedade enorme. Nessa questão, siga a cultura corporativa da sua empresa. O que está acostumado, o que está acordado para comunicações à distância? As reuniões, por exemplo, são executadas no Microsoft Teams? Beleza, execute-as no Microsoft Teams, tá bom? Por exemplo, na empresa que eu trabalho, as aulas são feitas pelo Google Meet. Então, a gente faz as aulas pelo Google Meet. Em algumas situações, fazemos também reuniões pelo Google Meet, mas o que está na cultura corporativa da empresa é o Microsoft Teams, ok? Saber utilizar isso, organizar bem a sua comunicação. E muito importante, com a espontaneidade, gente. Espontaneidade pode gerar problemas. Por isso que é importante planejar a sua comunicação. Aí eu vou ser espontâneo. O que vier na minha mente, eu vou falar. Cuidado com isso. Cuidado, porque você não está no ambiente da sua casa. Você não está no ambiente, por exemplo, da sua comunidade. As pessoas têm que saber que cada ambiente diferente, há comunicações diferentes. Então, no caso, no seu trabalho, ser espontâneo demais pode ser interessante por um lado, mas pode gerar vários problemas pelo outro, tá bom? Então, nesse quesito, tente controlar a sua espontaneidade. Não quer dizer que você vai ser mentiroso, nem fácil, falso. Não é isso que eu estou falando. Você vai ser você. Só que é muito importante que você controle a espontaneidade para não gerar problemas, para não gerar conflitos desnecessários na sua empresa. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva, porque vai ter mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho